A gente começa a nossa edição desta sexta-feira falando da morte do segurança Arielson Sá, a segunda vítima fatal da tentativa de assalto após uma festa no município de Garapé-Miri. Veja só. O segurança Arielson Batista Sá faleceu na manhã desta última quinta-feira. Ele estava internado no Hospital Metropolitano de Belém. Ele foi uma das vítimas atingidas por disparos de arma de fogo em uma tentativa de assalto no último final de semana, após uma festa onde a cantora Tati Pink fazia um show na localidade de Meruú, zona rural do município de Garapé-Miri. O corpo de Arielson chegou ontem por volta de 11 horas da noite e seguiu na manhã desta sexta-feira em cortejo pelas ruas de Cametá, acompanhado pela viatura da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Civil, amigos e colegas da Segurança Privada de Cametá. Frank era amigo pessoal de Ariel. Trabalhavam juntos como segurança. Ele falou da perda do amigo e pede resposta das autoridades. Em nome da família Indepa, a família Segurança de Cametá, da região inteira, guerreiro, para nós aqui, para todos a família de Segurança de Cametá, é uma tristeza tão grande que muitos festeiros não dão valor a gente deixar a nossa família, sua esposa, nossa mãe, pai, mulher, e se deslocar para ir trabalhar e voltar desse jeito. Muitos brincantes, às vezes, não consideram a diferença que a segurança faz no evento. Ele está ali para dar a vida, para a sua própria vida, como aconteceu. Dois guerreiros nossos mortos, um no primeiro dia, e esse guerreiro agora que acabou falecendo em Belém, o ser Ariel e o cavalo, que é o Valdo. Então, gente, as autoridades maiores, por favor, em nome da Segurança de Cametá, eu peço que acabe, que amunte uma operação lá em Grapé-Miri e que faça prender esses caras. Eu peço às autoridades grandes que tomem providência e que ajudem a ver o que faz nessa situação. Além de Arielson Sá, outras três pessoas foram atingidas pelos disparos. Entre eles, o assessor da cantora Tati Pink, Wagner Freitas, que foi socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu. A dor e a saudade que marcará a vida de muitas pessoas pela perda dos dois amigos. Olha, gente, que lamentável, né? A insegurança realmente está em todos os lugares. E essa é a segunda vítima cametaense desse ocorrido lá no município de Grapé-Miri. A gente deixa aqui os nossos sentimentos a toda a família do Arielson, a todos os amigos e as pessoas que o conheciam e sabiam que ele era um cidadão de bem e, inclusive, estava trabalhando aí na hora do acontecido. O Arielson tinha 33 anos, deixa esposa e um casal de filhos. Tchau. Tchau.